Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Passo Fundo goleia a uruguaianense no primeiro confronto das equipes pelas semifinais do gauchão de futsal. Noite de Grenal! Esta noite aí no Estádio Beira Rio. É o primeiro clássico que vai decidir o título do estadual feminino. E mais, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo, que acontece aqui em Porto Alegre. Bom dia! Muito bem! E gremistas, colorados ou simplesmente você aí que é apaixonado por futebol? Bom, hoje é dia de vibrar com as emoções do primeiro granal da final do gauchão feminino de futebol. Fala, torcida colorada! É hoje... A primeira final do gauchão feminino no Beira Rio, às oito horas. Contamos com o apoio de vocês. Restam duas decisões. Com o teu apoio, vamos em busca do bicampeonato gaúcho. A primeira batalha será nesta quarta-feira no Estádio Beira Rio. Te esperamos para o alento. Todos juntos por um único objetivo. Vamos, tricolor! O duelo que abre a decisão do campeonato está marcado para as oito horas da noite no Beira Rio. As gurias do Grêmio e do Internacional fizeram campanhas muito parecidas nas fases anteriores do gauchão. Um indicador de que vamos ter dois confrontos equilibrados e emotivos. Como costuma ser quando os grandes rivais do estado se encontram. Afinal, grenal é grenal, não é mesmo? Para ficar mais perto da taça, os dois times contam com os gols das suas principais artilheiras. Nas tricolores, que buscam o bicampeonato estadual, a capitã Raquel Fernandes vem de um hat-trick, que é quando uma jogadora marca três gols na mesma partida contra o Brasil de Farroupilha, nas semifinais da competição. Já entre as coloradas, a jovem atacante Priscila vive um grande momento. Convocada pela primeira vez, ela vai estrear pela seleção brasileira logo após o estadual. E no domingo tem mais, mas na Arena, a casa dos gremistas, a partir das dez e meia da manhã. Legal. Bom, a Cheio do Guaíba transferiu o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo para dentro da sede do Grêmio Náutico União em Porto Alegre. Agora no TVE Esportes, a gente recebe o Marcelo Marcilli, técnico da equipe de alto rendimento do União, coordenador do Departamento de Remo, medalhista do PAN americano e participação de Olimpíadas também. Marcelo, muito obrigado por nos atender aqui na TVE. Queria que tu explicasse um pouquinho melhor sobre essa transferência, né? Foi em virtude da Cheia, do Guaíba, mas também a questão da sede da Ilha do Pavão também. Está difícil o acesso também no local. Explica um pouquinho melhor para a gente essa transferência. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente, o Grêmio Náutico União e Porto Alegre, na verdade, passamos por essa situação de calamidade. E nós tínhamos esse evento marcado, então, para essa semana. E tivemos que fazer uma transferência agora da programação. E junto com a Confederação Brasileira e a Federação Gaúcha de Remo, nós transferimos a competição, que iam ser nos moldes tradicionais, na água, para o Remo Indore, que é uma prática que a gente tem já há muitos anos, que são em máquinas de Remo seco. Essa competição, ela sempre acontece, tem campeonatos mundiais disso, mas o nosso tradicional Remo na água, ele é sempre feito. Então, nós transferimos, utilizamos esse recurso para suprir essa necessidade e ultrapassar essa calamidade que nós estamos passando em Porto Alegre. Pois é, o que isso modifica na competição? Como se modifica o formato? O que também altera na questão para os atletas? Para eles, o quanto que isso modifica? Olha, Marcelo, a gente... Claro que a gente tem que... Primeiro de tudo é a segurança. A gente tem que priorizar a segurança dos atletas. E sim, dentro disso, agora a gente estando com todos os atletas seguros, lá a Ilha do Pavão está com águas muito altas, não se tem, assim, a ilha foi interditada, né? A sede do Grêmio Nautic União. E por consequência disso, então, nós tivemos que fazer essa adaptação. É claro que tem alterações, algumas até significativas no desempenho dos atletas, mas a gente vai manter a competição. Nós podíamos adiar, coisa parecida, mas nós mantivemos, né? O Grêmio Nautic União, ele se empenhou em trazer todos os equipamentos necessários para a gente dar conta dessa regata. E o que muda mais é, assim, que o remo indoor, ele é um simulador de remo. A gente usa em treinamentos, né? E também para simular as competições. E na água, o que que acontece? Na água, existe a técnica que a gente empenha, né? A técnica esportiva que a gente empenha dentro do... E isso, muitas vezes, né? A gente está suscetível a errar uma remada e outra, né? Afogar um remo. São atletas jovens, né? O Campeonato Brasileiro de Jovens está dentro. E no remo indoor, agora estão aparecendo imagens aí, né? Exato. E no remo indoor, a gente não tem essa dificuldade. Toda remada é uma remada válida, né? Toda remada não se tem erro. Então, a gente consegue ver muito melhor o desempenho físico do atleta do que propriamente o técnico. Então, essa máquina é usada para a gente avaliar desempenho físico. E não o desempenho técnico. Essa é a grande mudança nesse modelo de competição. Muito bem. Bom, e a relação... Pode falar. O melhor atleta... Muitas vezes, o atleta que tem o melhor desempenho físico, muitas vezes, não tem o melhor desempenho técnico, né? Isso é uma questão de conseguir aproveitar a sua força dentro da água. Exato. Bom, o formato que você falaste na questão... Tem a questão do desempenho técnico, na relação à questão do desempenho físico. Mas, no formato do campeonato, seria por questões de tempo? Quantos atletas estarão participando? De quantos estados? Como é que será esse formato para os atletas na competição? Será avaliada a questão técnica, a questão do desempenho? O que será avaliado nesse... Para a gente compreender melhor um pouquinho, o que será avaliado no campeonato, para o campeonato? Olha, esse campeonato, ele é o Campeonato Brasileiro de Jovens Talentos, é um CBI, que é uma competição brasileira interclubs, apoiado pelo CBC, né? Que é a Confederação Brasileira de Clubes. E esse campeonato tem por intuito é descobrir novos talentos para o esporte, né? Para o remo. E, nesse sentido, os talentos, esses talentos, tanto físicos quanto técnicos, eles são mostrados nessa competição. A gente tem competidores do Brasil todo, né? Aqui, é um campeonato brasileiro, interclubs. Então, todos esses... Claro, a gente teve algumas baixas nesse formato, mas a competição vai ser muito grande. Nós temos 255 atletas inscritos, mais as comissões técnicas, mais o pessoal que vem nos assistir aqui na competição. E o que vai ser avaliado é exatamente o desempenho físico dos atletas nessa modalidade esportiva. Ah, bom. Então tá. Bom, sobre a questão... Esses atletas, eles acabaram por tentar chegar, em algum momento, na Ilha do Pavão? Ou isso, na verdade, foi sempre descartado durante a semana? O fato da competição acontecer na Ilha do Pavão? Olha, Marcelo, no domingo, né? Claro que a gente estava com o rio cheio, né? Mas a água para o desporto do remo não é um problema. A gente só não compete quando o rio seca. Mas, né? A gente, no domingo, recebeu a primeira delegação que veio do Espírito Santo lá na ilha. Eles chegaram, né? A ilha estava em funcionamento normal, com tudo seco. Eu alojei o pessoal lá, que esses iam ficar hospedados lá nos nossos alojamentos da ilha. Tudo certo. Me despedi deles no domingo. Fui para casa. E eles, no outro dia, quando acordaram, a água já tinha subido na metade da porta do andar de baixo. O alojamento era no andar de cima. Aí a gente fez... Fomos lá, né? Retiramos eles do local, né? Colocamos eles aqui para a sede da Quintino. Nesse meio tempo, as outras delegações foram chegando. E junto com a Confederação Brasileira e a Federação, decidimos nesse formato de competição, já que todos os esforços e o empenho de todas as equipes já tinham sido deslocados para cá. E essa calamidade, ela tomou essa proporção, né? A gente tem visto nas reportagens e entrevistas que têm aparecido. E então, essa decisão foi de transferir essa competição para que a gente pudesse transcorrer com ela, digamos, entre aspas, enormemente. Legal. Bom, são 16 remos, né? Vamos assim, 16 remos ergonômicos. A competição acontece de amanhã até o dia 26, até domingo. É possível o público geral acompanhar? Existe um canal até mesmo do próprio Grêmio Náutico União? Nós estamos aqui com a cobertura do canal Histórias de Remador no YouTube, que vai transmitir essas competições ao vivo, né? Aqui no local, a gente está reservando para os competidores e familiares, né? Para assistirem. Nós estamos fazendo isso no ginásio da Esgrima, que nos cedeu aí, o professor Teixeira, que é o professor da Esgrima, nos cedeu e o Grêmio Náutico União esse espaço para a gente fazer esse campeonato. É um ginásio que nós temos. E assim, né? Essa competição é aberta ao público, mas se pode acompanhar também no canal Histórias de Remador. Histórias de Remador. Maravilha. Marcelos Marcelli, coordenador do Remo, do Grêmio Náutico União, muito obrigado por nos atender aqui, conversar um pouquinho sobre também essas questões, né? Que são necessárias aí, mesmo diante dessa calamidade, e fazer essas alterações. Grande abraço, obrigado, valeu! Muito bem, campeã olímpica mundial, a Carol Santiago estreia nos Jogos para Pan-Americanos com duas medalhas de ouro. A nadadora do Grêmio Náutico União subiu no lugar mais alto do pódio, no 100 metros Nado Peito, categoria S12, e no 4x100 Medley, revezamento misto, até 49 pontos. Outro unionista, José Perdigão, voltou ao pódio. Ele ficou em terceiro lugar nos 200 metros Medley, classe SM11. Na segunda-feira, Perdigão já havia conquistado um bronze na prova do 100 metros Peito S11. Destaque do time Brasil no Parapan de Santiago, Carol era pura alegria após o final das competições de ontem. Hoje foi um dia muito especial, eu estava esperando já desde o início da competição para começar a nadar, para entrar nessa briga por medalhas para o Brasil. A gente começou com sem peito, a gente está testando bastante coisa nessa competição, para saber o que vai dar certo em Paris, para o programa estar servindo para isso. O peito foi bem interessante, porque a gente levantou bastante coisa que a gente pode melhorar. E agora, nesse revezamento, a gente já nadou melhor e o heavy foi incrível. Para mim, é sempre muito bom nadar em equipe. Eu busco força de onde até não tem e eu sempre nado melhor no revezamento, porque é uma grande oportunidade de a gente ser um esporte coletivo. Os campeonatos regionais Movimento Futsal Gaúcho, em Carazinho, o Atlântico e a Iisco Cerceza fazem hoje a primeira partida da final da Copa RS, que é promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. O jogo será às sete e meia da noite no ginásio Sesti Senat. E começar as semifinais do gaúchão de futsal. Nesta quarta-feira, tem um jogo na cidade de Casca. A partir das oito da noite, Cerca e ACBF de Carlos Barbosa fazem o primeiro jogo no ginásio municipal Maurílio Rodrigues de Silva. E ontem à noite, o Passo Fundo deu um salto gigantesco no caminho para a final do campeonato. O time venceu a Ouro Guayanense por 4 a 1 na Arena Clube Comercial em Passo Fundo. No primeiro tempo, igualdade do placar. 1 a 1. Os gols foram marcados por Lion, na Ouro Guayanense, e Matheus Gaúcho para o Passo Fundo. Na etapa final, com uma pressão maior dos donos da casa, os gols acabaram saindo. Pato, aos 13 minutos, virou. Rômulo ampliou aos 18 minutos. E o mesmo deu os números finais à partida, faltando menos de 50 segundos para terminar. 4 a 1. O resultado dá a vantagem do empate para o Passo Fundo no confronto de volta em Uruguaiana. Já a Uruguaianense tem a obrigação da vitória para levar a disputa para a prorrogação. Vamos ficando por aqui. O TVE Esportes retorna amanhã 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.